O crime ocorreu na Rua 26, com a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro Aeroporto, no dia 5 de novembro. O motoboy Matheus Marcos da Silva, depois de se envolver em uma discussão no trânsito, foi fechado por outro motociclista quando fazia uma entrega. O acusado parou a moto no meio da rua e, de arma em punho, disparou duas vezes na direção da vítima. Quando Matheus caiu, ainda foi chutado antes do atirador fugir. A família da vítima de Matheus não se conforma que, passado um mês, o acusado do crime continue foragido. O acusado, Paulo Ricardo Tidic, foi identificado no mesmo dia do crime, mas a polícia não conseguiu localizá-lo. Como as imagens do crime ganharam repercussão regional, a família da vítima reuniu-se para pedir ajuda por informações que levem à localização do acusado. Para a gente não está fácil, porque eu acho que ameniza um pouco a dor que a gente está passando, a ausência do Matheus, saber que a pessoa já está sendo punida, está pagando pelo erro dele. Então, o que foi passado para a gente é que ele está sendo procurado, vem informação que ele está em tal bairro, eles vão atrás, mas não está, não acha. Então, eu acredito que ele está muito bem guardado pela própria família. O que eu sei foi ali, até então meu filho não tinha conhecimento do meu filho conhecer ele, não. Foi ali na rua, depois dali prosseguiu, ele seguiu meu filho e matou meu filho. Ligou para a namorada, falou para a namorada o que tinha acontecido também. Chegou no restaurante, avisou o patrão que tinha tido essa discussão. Aí teve uma altinha, uma outra marmita para entregar e ele foi, justamente foi no lugar onde o cara cercou ele. Nilza Cristina da Silva disse que continuará sendo a voz de Matheus até que a justiça seja feita. Dona Nilza não se conforma com a violência do crime. A gente está à procura, pelo menos justiça logo, pelo menos nesse caso, que nada vai cobrir a ausência do Matheus e que eu tenho para falar também que nada justificava ele ter feito isso, ou seja, de uma parte ou de outra. Porque foi uma discussão, está certo, o Matheus era muito grande para ele, mas, sei lá, procurasse uma delegacia, procurasse, tivesse alguma coisa. Até então, eu não sei o que houve entre os dois ali, o que um falou, o que o outro deixou de falar. Até então, o áudio do Matheus, o Matheus não ameaça ele. E sim, o Matheus queria saber quem é aquele menino, se ele estava no grupo dos motoboys, e por que ele ameaçou ele. Ele queria saber quem era ele, por que ele ameaçou ele. Falou que ia pegar ele pelas tatuagens dele que tinha marcado ele. A polícia pediu no dia 15 de novembro a prisão temporária do acusado, Paulo Ricardo Tidic, que está na condição de foragido. As diligências vão continuar até a localização do acusado. O delegado da DIC, doutor Augusto Torres de Miranda, voltou a pedir apoio da população por informações que ajudem a polícia. O autor do homicídio já está com uma prisão temporária decretada de 30 dias. A decretação foi logo durante aquele feriado de 15 de novembro, aquele feriado prolongado. E a partir desta data, estão sendo feitas diligências no sentido de localizá-lo. A polícia militar também tem em mãos o mandado de prisão expedido contra ele, mas até o momento ainda não foi localizado. Hoje, ele é considerado um foragido da justiça. É muito importante que nós tenhamos essa informação da própria sociedade, mesmo porque ninguém gostaria de ver o autor de um homicídio da forma como foi praticado em liberdade. Nem a polícia e nem a sociedade gostaria de ter isso. Então, é muito importante que tenhamos informações que venham de fora. A pessoa não precisa se identificar, pode ligar o 197, que é aqui na Polícia Civil, o 190 na Polícia Militar, passar as informações sem ser identificadas, que nós checaremos todas elas, sem exceção. E aí E aí E aí E aí O que é isso?